Fala aí meus queridos, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o meu spinner Esse é bom, esse é muito maneiro mesmo, eu não esperava que eu fosse gostar tanto desse spinner Mas sim, esse aqui é um spinner do Batman e ele é um spinner muito diferente de todos os outros E eu vou falar sobre meus outros spinners, se eu estou com 50 spinners presos Fã de galá, e aí eu vou falar pra vocês como que funciona Mas antes eu preciso falar com vocês uma parada muito importante, é só Quando eu fui o dia do meio ambiente, em parceria com o Grink Tech Show Tô até com a camiseta aqui, que é o Grink, que é o Grink O Grink é um evento de tecnologia e sustentabilidade que vai rolar aqui em São Paulo, lá no Ibirapuera E eu estarei lá com o Drizzy E se você quiser ir, então vai ter Arena SL, vai ter um monte de youtuber, vai ter crack de futebol Mano, vai ser muito foda, vai ser um dos eventos mais fosos de todo É o seguinte, como ontem foi o dia do meio ambiente, a gente conseguiu descolar um cupomzinho de desconto NICE pra vocês Então o link aqui no topo da descrição, clica nele e usa o cupom PAT10 P-A-T-10, sabe? Usa esse cupom lá que você vai ganhar um desconto pra comprar o seu ingresso É um presente meu aí pra vocês, em comemoração, usando o meu beijo Eu quero ver vocês lá, mano, eu e o Drizzy vamos estar lá no papo pra jogar com vocês, pra trocar ideia Eu e o Drizzy em eventos, já falou, somos a melhor dupla de youtubers em eventos do Brasil Em Saz do Mundo, então eu quero muito ver vocês lá Viu? Clica no link, compra o ingresso e vamos, porque vai ser muito louco E agora, vamos falar do tema aqui do vídeo, né? Que é... Spinner! Bom, então pra dar uma vez de conversa, eu vou... deixa eu... vamos arrumar, né? Vamos colocar ele aqui assim, ó E colocar ele aqui, ó Esse spinner é muito maneiro, velho Olha que bonitão Ele é o spinner do Batman, ele vem assinado como produto oficial da DC O que eu acho que é uma grande mentira, mas tudo bem Eu comprei na China, né? Os caras na China não tem mentira não E, mano, ele é daqueles que você coloca o dedozinho aqui, né? Que vocês sabem que eu não gosto muito E roda Mas esse aqui tem uma parada muito legal, mano Eu vou explicar pra vocês agora, ó Já tô explicando Você tá vendo que ele tá rodando? Tipo, e ele pode rodar assim, infinitamente Por quê? O equilíbrio de peso desse spinner é mal feito Talvez ele seja mal feito, talvez ele seja bem feito, eu não sei As asinhas do Batman são muito pesadas e muito compridas Então, elas... deixa eu cair Elas geram peso nas pontas, mano Olha, se eu fizer assim, ela não equilibra, entendeu? Ele vai cair, ó Viu? Ele cai sozinho, ó Então eu acho que isso aqui é fato de que ele é mal feito Mas, então ele roda muito pouco também, ó Se você gira, ele vai rodar bem pouquinho, ó Tá parando, vai parando, vai parando Ih, tá parando já, certo? Só que esse spinner, se você dá impulso e roda ele Olha que legal Mano, nenhum spinner dá pra fazer isso aqui, velho Você rodar ele com força, tá ligado? Tipo assim, ele pode rodar eternamente Eu tô mais viciado nele do que os meus spinners normais, velho Porque como eu fico assim, tipo, mano Eu fico rodando ele o inteiro E, mano, e aí ele é o spinner Ele é um bate-arangue, né? Ele mete um bate-arangue E ele é pontudo, mano Então a gente hoje ainda, no final desse vídeo Vamos fazer mais um teste de arremesso de spinner Eu vou pegar alguma coisa e a gente vai arremessar E vamos ver se a gente consegue colar o bate-arangue Como é que é um bate-arangue? Olha que chique Vamos colar o bate-arangue em alguma coisa Eu já tô vendo até o álcool aí Tem uma lata A gente vai mandar esse bate-arangue naquela lata E vamos ver se funciona Vai ser maneiro Enfim Mas eu nem vi Além de mostrar esse spinner Que é o único novo que eu tenho Todos os outros Mano, meus spinners estão indo embora, velho Tá todo mundo me pedindo spinner Eu tô distribuindo spinner Tá acabando meus spinners Mas por que que eu tô fazendo isso? Eu fiz uma parceria com um site Desses chinês malucos, né? E eles me mandaram uma porrada, mano Mano, eles mandaram muitos spinners Meu Deus do céu E eles mandaram umas caixas de spinners Então assim Então eu tenho uns 50 spinners vindo por aí Eu tô muito feliz Mas Caros amigos O que aconteceu É que Quando os spinners Muita gente tá me perguntando Até por isso que eu vou falar Sobre esse assunto aqui nesse vídeo Os spinners estão ficando presos na alfândega Por que eles estão ficando presos? Pra ser taxados Qual que é o problema? Eu vou julgar na incompetência do nosso governo Não das pessoas que tão lá Porque pelo que eu soube A galera que tá trampando lá Não tem contingente Pra dar conta de todas as encomendas Então é por isso que as encomendas Tão atrasando horrores O que é um saco, né? Mas mano A parada é que Esse monte de spinners Tá ficando lá Pra eles taxarem Eles tão taxando valores absurdos Nessa bagaça Esse aqui por exemplo Não taxou Ele veio sozinho Então ele não taxou Mas mano Os spinners Quando você compra nesse site chinês e tal Eles tão saindo muito caro Por que? Eles saem pelo preço do spinner Só que eles pegam Um spinner de 3 dólares E procuram na internet E acham esse mesmo spinner Por 30 dólares E eles cobram 40 dólares de taxa Não tá fazendo o melhor Gente, eu tô aqui Porque tem muita gente me perguntando Ah, Pati Fui no link que você comprou Não tá aceitando meu cartão A entrega demora muito Tá show Então ele me dá a gente perguntando Ele te recomenda Porque de fato a loja funcionou Entregou o negócio Tá aí seu spinner Então é A gente fala onde a gente comprou Porque as pessoas compram Porém essa bagaça tá chegando no Brasil Está chegando A 6 vezes o preço dele Está A maioria das lojas Tá vendendo aí por 40, 50 reais E eles custam 2, 5 dólares Mas meus queridos amigos Eu vou falar pra vocês Que eu fico pensando Se realmente vale Esperar o negócio Atravessar o planeta Pra chegar em você Porque mano Ele atravessa o planeta Ele sai da China lá E chega aqui no Brasil Em 4 dias Mas malandro Pra sair ali Do lugar que para As encomendas lá Pra verificar o que é Vai chegar na sua casa Amigão Mano tem uns Que eu já paguei A taxa antecipada Você tem a opção de pagar Principalmente quando você compra DHL FedEx Você paga a taxa antecipada E mano E mesmo assim O bagulho trava O bagulho não vem Então assim Muitas pessoas estão me perguntando Eu estou com esse spinner aqui Maneiro agora Os meus spinners aqui O que eu tenho Já dá pra brincar Já está dando pra me satisfazer Mas os vídeos de spinners Pararam Em sua maioria Porque comprar essa bagaça Está muito difícil Eu achei os do Brasil aqui Achei uns maneiros Inclusive uns que eu já tinha encomendado Porém esses do Brasil Estão muito caros E eu não vou comprar um negócio Tipo porra Que está vindo pra minha casa Tá ligado É triste É a triste realidade Mas é a realidade Então meus queridos Aqui está O meu spinner do Batman Esse chegou de boa Esse eu comprei na Amazon Tá Site gringo tem Mas está Não está um pouco difícil Está extremamente difícil De entrar com isso aqui no Brasil Tá bom Quando você vai é de boa Aliás esse aqui não Inclusive Outro aviso O Drizzy perdeu um dos dele Porque por exemplo Isso aqui Beleza Ele é um spinner Mas ele é tão pontudo Que ele machuca E se você tentar embarcar Com isso aqui Na sua mala de mão Não vai poder Então se você for voar de avião Você não pode levar Spinners pontudos Tá E muito menos de metal O Drizzy teve que jogar O spinner dele de Genji fora Que era muito louco E ele ficou muito chateado Então também fica esse aviso Tá A galera não está tendo cuidado Com os spinners E essa bagaça aqui É um pouco mais séria Do que parece Então só para avisar vocês Comprar no site gringo Vai ser taxado E vai demorar para chegar Para caralho Na nossa casa O Brasil está caro Para cacete Os que estão vendendo aqui Estão vendendo 10 vezes O valor que está lá fora Mas é uma opção nacional Pelo menos O que eu acho que É menos pior Do que você importar E ficar sofrendo Na mão da alfândega E por último Cuidado Porque alguns deles Opcionalmente são armas Branquinhas São arminhas E esse aqui por exemplo Me machucou Eu estava rodando ele assim E aí ele roda bem rápido E eu queria parar ele Hoje eu aprendi a parar ele Mas pela borda aqui Então é menos pior Mas eu fui botar o dedão aqui Amigão E essa pontinha aqui Pegou no meu dedo E cortou o meu dedo Tá Então É um brinquedo Só que a galera Perde a noção Tipo quando tinha Beyblade Na Beyblade Tinha umas Beyblade maneiras Aquelas Beyblade feitas Aí a galera começou a inventar Umas Beyblade Que não existiam no desenho Que um anel de metade desse tamanho Botava pólvora na beiradinha Para ela fazer explosão Quando encostasse Um anel de desmanchicou Com essa bagaça Então meus queridos Tomem cuidado Tá esse mesmo aqui Que eu estou rodando Ele é meio perigoso Por quê? Porque eu rodo ele E ele está aqui rodando Se eu vacilar Ele escapa do meu dedo E vai voar Essa bagaça vai voar Para algum lugar Tá Então Eu estou um pouco Preocupado com isso Por isso que eu estou aqui Falando com vocês Porque eu fiz um monte de vídeo De spinner aí Os vídeos estão bombando Até hoje E eu acho que Talvez eu não tenha passado As dificuldades que tem Para comprar os spinners Os primeiros não foram difíceis Mas de agora em diante Como está vindo esses Que são pontiagudos Perigosos E estão parando Eu acho que Eu preciso avisar vocês Tudo bem? Vamos fazer o teste Eu preciso arremessar O bate-arangue Em algo E eu já escolhi o meu álbum Espero que eu não faça sujeira Te vejo o zaza Então beleza O teste está preparado Está ali a latinha de energético Vamos ver se eu consigo Eu vou errar Mas talvez eu acerte Espera aí Vamos embora 3, 2, 1 e Eita porra Quase ia cerquear a câmera Fusão Vamos lá Com a próxima acerta Ok, então teste 1 O resultado da latinha Foi esse aqui Ela amassou um pouquinho Deixa eu aproximar ela mais Ela amassou um pouquinho Né? Dá para É, amassou um pouquinho Mas foi pouquinho Achei pouco Talvez dê para amassar mais Vamos tentar mais uma? Então, ela não acerta Acho que a ponta Aí ela só amassa a latinha Amassou em outro lugar Mas acho que ela não está acertando a pontinha Talvez se acertasse a pontinha Furasse Vamos só tentar furar ela E ver o que acontece Espera aí Vamos lá Mano, eu rasguei a latinha É sério Eu simplesmente rasguei a latinha Olha aqui Tá, então a ponta dela Ela é pontuda o suficiente Para rasgar a lata Então, se eu acertasse com força No alvo Eu rasgaria a lata Né? Vamos fazer aqui, ó Só para vocês verem Eu tenho que tomar colher Porque senão eu vou me cortar Com essa porra aqui Eita, porra Mano, então Ela realmente Ela perfura Tá? Pior que eu fui apoiar E aí eu assustei Eu quase me assifiquei Então, assim Olha, cravou Eita, mano Mano, olha o que faz na lata, velho É sério Se eu acertar isso aqui Com cheio Talvez eu consiga Mas aqui no meu quarto Se eu fizer isso Pode dar merda Né? Porque precisa de uma forcinha Olha, mano No meio da latinha aqui Não dá nem para ver, velho Olha aqui, ó Ela entra, ó Mano, ela entra mesmo Então é o seguinte Se vocês quiserem mais testes Gente de quem Taca o dedo nesse like Que a gente faz os testes De boomerang Aí eu desço Eu faço lá embaixo Porque está de noite Eu não vou fazer isso agora Mas aí eu faço depois E deixa eu ver como é que fica Fura Fura, fura Mas e aí Será que conseguiu Arremesso? A gente tem que tentar lá embaixo Meus queridos Então é isso Se você gostou do vídeo Tá com o dedo nesse like Muito obrigado por terem assistido Link do green Tech show aí no topo da descrição E assim que chegar mais spinners Eu faço mais vídeos Eu juro que eu vou voltar Eu juro que eu queria voltar Mas os spinners não chegam Aí não tem o que fazer Né? Mas é isso aí, mano Estamos juntos Um beijo Ó para os haters Aqui, ó Esse aqui é novo E tchau E tchau 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 Tchau